Salve galera do canal aqui do Pessoa Comum Sou eu, Pessoa Comum Estou em Porto Alegre City Onde estava ocorrendo aqui esse vazamento Pequeno vazamento de água aqui Você pode ver que a água escorre Como se não houvesse amanhã E a gente está aqui na Avenida Presidente Roosevelt É pessoal A famosa Avenida do Denark É, da galera, dos mano Das mina E aqui está rolando um sambinha aí pessoal Vamos dar uma chegada aqui Aiegiret uma festa com Deus Alegre a vocês Alegre com Deus 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 Onde está crescendo a doentes Alegre com Deus Alegre com Deus Alegre com Deus Alegre com Deus Nas suas mãos estão com a minha vez A plenar Dignidade Ele é a magia O desculpado É que o senhor Seu bom parceiro Seu companheiro O desculpado É que o senhor Demorará três anos por mim Já tá ligando o nosso brasileiro Então é isso pessoal Pagodinho rolando ali Pagodinho rolando Aqui é o Barzinho Caiçara Barzinho Caiçara Ali é a gurizada Tamo junto é nóis Quase caí mano Quase caí Vamos chegar aqui e voltamos 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 para a noite Voltamos para a quebrada A quebrada City Você é louco mano O fluxo de carros aqui agora Tá intenso galera Tá intenso Olha lá o mano mijando na árvore Oh mijão Vamos chegar aqui pessoal Aqui ó Você é louco mano Pracinha Pracinha Lá pracita Olha lá a mulher sozinha Essa hora já é quase meia noite galera Você é louco mano Essa hora velho Olha a escuridão Nessa praça aqui Bah rapaz Aqui é sinistro Aqui é sinistro galera Vamos chegar mais aqui Ali o ônibusinho ali Ah lá vem o mano a contramão pessoal Mano a contramão Não me atropela tio É isso aí galera Tem que zoar lá O gremio está lá Vamos chegando aí pessoal Então é isso galera Você que está chegando aí no canal Não deixe de se inscrever Olha os carros a mil aí Vou tirar fininho de mim Tá sinistro O bagulho é louco mano Caramba Vamos tentar atravessar a quebrada city aqui Lá vem o ônibus E aí É pessoal É as trabalhadoras da noite aqui Trabalhadoras da noite E aqui é uma galeria de arte pessoal Aqui Mostrar alguma coisa pra vocês Vamos ver se eu consigo Estou na contramão aqui né Vamos ver Vocês viram ali Tem umas telas bem legais assim pessoal Quero tentar atravessar Mas acho que não vai rolar pessoal Não vai Não vai dar Olha aí Olha aí Ei Você é louco mano Vamos lá galera Vamos 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 voltar aqui Estamos no bairro São Geraldo né O último vídeo Foi aqui na volta Aqui no bairro São Geraldo Então a gente continua Só estou tentando atravessar a rua Vamos lá Vários 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 andarilhos Essa hora Né Vários Várias pessoas Moradores de rua né É a realidade de muita gente aqui E esse carro aí Está vindo com o farol Completamente desligado galera Olha só Carro todo escuro Com o farol Desligado né Olha o mano aí na luta Aí né Não é fácil galera Não é o bagulho Não é fácil não Olha aí ó Vários carros aí Na volta A minha senhora A senhora aí Que está assistindo agora Minha senhora Deve estar apavorada Achando que eu vou ser atropelado né Até que não Olha as tias saíram Para a rua mano As tias saíram Esse horário aí Para a rua Vamos entrar aqui Que eu vou mostrar Para vocês Olha só Essa casa aqui galera Ela resiste Tá ligado O formato dela É antigão Para caramba E sempre tem um cachorro Aqui na frente Que me ataca Quando eu passo É O bagulho é O bagulho é tenso Ai Eu estou suando Ah Deus Vamos lá Vamos pedalar né Produzir conteúdo Eu firmei Com o YouTube Que eu ia produzir conteúdo Aí tem que Tem que produzir né galera Aqui é o Nick Lanches E aqui do lado É uma sauna LGBT galera Uma sauna gay Não me pergunte Por que que eu sei isso Eu sei porque tem uma placa ali Nunca vim O X desses caras Aqui é bom Olha aqui Estou quase sendo atropelado O X desses caras É bom pra caramba Galera Quem puder provar Ford Porto Alegre Mano passou agora No carro Cumprimentando nós E aqui é o X E está só os Os casais aqui né Todo mundo curtindo Olha só que bacana Aqui Família Unida Uma hora eu vou Uma hora eu vou vir aqui Comer esse Esse X aqui Que é muito bom O X É um dos melhores Né Hambúrgueres Um dos melhores Aqui de Porto Alegre E aqui é a famosa Danceteria Berlim Pessoal Mostrar pra vocês Olha só que legal Está toda a galera ali E está um calor aqui Olha uns 40 graus Não mito Mas deve estar uns 32 33 né E Eu faço os vídeos De De moto E de bike Não tem muito Eu não tenho muito Padrão assim De fazer né Aqui eu vou mostrar Uma churrascaria Eu quero ver Se eu visito Essa churrascaria Pra fazer um vídeo Uma hora galera Vai ser legal Isso é uma rua Sem saída Acho que é Vai é antiguíssima Essa churrascaria Aqui a conca A famosa conca Aqui em Porto Alegre E aí boa noite Tudo bem Já está fechando aí galera Já está fechado Olha só essa máquina Meu Deus Olha só pessoal Porra Ah já valeu o vídeo Só essa beleza Que belezura Já valeu o like galera Olha só Parece aqueles Parece aqueles Carro da máfia Né Caramba Olha só A traseira Traseira desse carro Pessoal Incrível 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 Demais É do dono aí Está com o adesivo da conca Incrível Está ali o Casal ali Jantando né Aí tem esse carrinho Aqui que eu já mostrei Em outro vídeo Mostrei em outro vídeo Esse carrinho aqui Pessoal Olha só que bonitinho A galera que curte Carro antigo né É um Gordini 1967 Aí você vai me perguntar Por que que eu sei isso Porque está o adesivo ali O adesivo ali atrás Vamos seguir o passeio Né Passeio noturno Vamos lá Olha o guarda todo desconfiado galera Porra Pô estou com uma GoPro na mão mano E o cara está desconfiado de mim Achando que sei lá Eu vou roubar com a GoPro Não Incrível Incrível Ah Porto Alegre O gaúcho é muito desconfiado É um ser desconfiado por natureza Não adianta Não vai mudar Aqui é um Barzinho Acho que tem um karaokê Mostrar para vocês aqui É um karaokê Essa é a noite aqui de Porto Alegre Né pessoal Deixa eu fazer a manobra aqui Manobrar Vamos lá O barzinho bem Bem bacaninha o barzinho Aqui tem umas galeterias Aqui pessoal Várias ali ó Bela Itália Grill Aqui também tem outra galeteria E ali tem um karaokê Que o pessoal vem para cantar Né Para curtir Está lá só as loiras gaúchas Quase caí agora aqui galera Puta que pariu Vou mostrar para vocês Aqui No sul aqui Porto Alegre Santa Catarina Paraná É onde mais tem loiras É o estado das loiras galera Esse karaokê Era só aquela pecinha ali E aí O cara ampliou Ele ampliou Ele comprou aquele prédio ali Alugou E aí acabou Ampliando pessoal E vamos seguir Vamos seguir Que Tentar descer aqui Ô caralho Ah é uma chinelagem Eu né De bicicleta A verdade é que Ninguém me olha né Eu sou invisível Tô de bicicleta Aí se eu tivesse Numa Ferrari Aí o assunto Ia ser outro Aqui pessoal É outra galeteria italiana Nossa Itália Ali os Os tio Da mafia italiana Né Tem muitos italianos Aqui em Porto Alegre Muito Tem uma colônia Muito grande De italiano Aqui em Porto Alegre Então Eles estão sempre aí Né Jogando truco Olha só que legalzinho Esse bar ali Barzinho Vamos chegar Aqui já Tô na contramão De novo Né Arriscando a vida Aí Olha aqui Esse horário é mais É Uber Por aí né Os Uber andam Tudo por aí Tudo pelas quebradas Das quebradas da vida Aqui os pessoal Do ciclismo Ali ó Curtindo e pá É isso pessoal É isso Tá ali o mano De boina Olha só Ah o mano tá O tio tá fardado Pra guerra Mano Tá de boina Boina preta Tô sem as mãos Ó galera Sem as mãos Ouvindo um 50 Cent Aqui é a casinha do tio Olha só Parece aqueles tanques Da primeira guerra mundial Olha só pessoal Parece uma nave A nave da Xuxa Olha só Caralho mano E aqui Essa rua Aqui tem umas obras De arte aqui Olha lá Aquilo lá Tá ali o mano Com sacos Aqui tem uns leões Os leões No chão Vamos ver aqui Vamos ver E aqui tem Novas Obras de arte Acho que é um antiquaro Que tem aqui pessoal Olha só Que bonito Olha essa aqui Legal essa loja Olha tem outra Aqui ó galera Bem bacana No estilo romano Roma antiga Aqui tem outro Aqui ó Não dá pra ver Tá muito escuro Tem mais outro ali Também não dá pra ver Galera Vai ficar É muito Muito escuro Né E vamos Seguir o passeio Então Você vai perguntar O que que esse cara quer Essa hora da noite Andando De bicicleta Como se não houvesse Amanhã né Como se tudo estivesse Perdido E eu digo pra você Comecei a pedalar Pra tentar fugir Da depressão Galera Depressão Tava foda E aí eu comecei A pedalar E a filosofar Né E aí já somos Trinta mil Aqui no Youtube Né Trinta mil inscritos Eu agradeço A Deus E eu fiz amigos Fiz bons amigos Espero que Você que esteja Me assistindo aí Se puder Deixar o like Mandar uma mensagenzinha Né Comentariozinho Pra fortalecer Aí o nosso Trabalhozinho Tudo com zinho Eu sempre fui muito Sempre fui muito Da noite também Né pessoal Sempre fui muito De Assim Esse horário Na verdade Esse horário É o Melhor horário Pra Pedalar Porque não tem Muita gente Embora Hoje Esteja bem Movimentado Né Mas Esse horário É o melhor horário Pra Pra poder Assim Pedalar Tranquilo Horário Mais cedo É muito carro Muita gente Na rua E aqui A gente já vai Pegar a Cristóvão Colombo Famosa Avenida Aqui de Porto Alegre Cristóvão Colombo Que descobriu a América Segundo Chapolin Olha a escuridão Olha a escuridão Aí ó Graças ao prefeito Tá escuro Pra caramba Né E aí tem os Defensores do prefeito Né Que estão sempre Olha a galera Tá louco Galera Tá sempre defendendo O prefeito Aqui né Olha os Mano no bar Ali Eu vou mostrar Uma parada Aqui pra vocês Também galera Muita gente Me pergunta Né Ah como é que Tu sabe Tu já foi Né Mano Porto Alegre É um Cozinho É muito Pequeno Galera Porto Alegre É um Dedo De São Paulo Ou de Buenos Aires Ou de Nova York Eu já estive Nessas cidades Galera Então Porto Alegre É muito fácil De tu saber De tudo Aqui é uma sauna Outra sauna LGBT O nome dela É Lux E ela Tá fechada hoje Porque tá sempre Cheio de carro Aqui Né Mas ela Patrocina A parada gay Né Por que que eu sei isso Porque a última Parada gay Que teve aqui Em Porto Alegre Eu filmei Tava filmando Então Eu sei Né galera Enfim Essa é a informação Inútil Você que é gay Homossexual Enfim LGBT Se não sabe Vai ficar feliz De saber Mas Você que não tá Nem aí pra nada E não quer saber disso Vamos seguir O passeio Aqui Tá ali o mano Ali ó Curtindo Dançando Aqui tá Essa luz Aqui Que parece Uma boate Meu Deus Parece um cabaré Caramba Mano Aqui é o supermercado Fechou Tá ali abrigada Veio pegar a boia Né A boiazinha De lei Eles vêm pegar Essa hora É mano É como na É como nos filmes Como nos filmes Galera Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir o passeio Oi Vou mostrar aqui Um Tem um Um restaurante Árabe Aqui galera Em Porto Alegre Restaurante árabe Bem famoso Aqui Balbeck Balbeck O nome Balbeck É É Restaurante árabe Aqui galera Porto Alegre Né Vamos seguir Aqui E tem uma Pizzaria Aqui Que é uma Delícia Pessoal A pizzaria É muito Boa Ó Tô cuidando Pra não ser Atropelado Aqui a torcida Do Grêmio Se reúne Às vezes Aqui Aça um churrasco Geralmente Quando o Grêmio Joga fora Aqui um bar Que abriu Aqui Não tô sabendo Nada desse bar Mas essa pizzaria Aqui Meu Deus Cara Lante capietra É uma das melhores Pizzas aí Que eu já comi Na minha vida É incrível A pizza A pizza Desses caras É feito no forno Olha só Esse carro Aqui galera Ah Quem é pobre Que me perdoe Caramba Que máquina Meu Deus Olha só Pessoal Novinho Novinho Galera É o som Do Fifty Cent Tô ouvindo Fifty Cent Best Friend Nome da música Infelizmente Não dá pra botar Aqui Porque o Youtube Não deixa Os direitos autorais Pega nós Né Mas Se desse pra colocar Eu ia colocar Porque é rap Né galera E o rap Aham E toda vez Que eu ouço rap Eu começo a rimar Toda vez Que eu ouço rap Eu começo a pensar Eu começo a falar Eu começo a gesticular Como se tivesse Alzheimer Sei lá Essa é a rima Vou cuidar Pra não virar Margarina Olha aí mano É isso E aqui nessa rua Tem uma casa De massagem Com as mais belas Mulheres Gaúchas Né E Não me pergunte Porque eu sei Eu não sei Um amigo meu Foi e me falou Né Porque é meio carinho E aí não dá Né galera Não dá Eu não vou Nessas paradas Aí né Não posso ir E aqui Tá Hatzkeller A Restaurante Alemão Aqui de Porto Alegre E é isso pessoal Gratidão a todos Que estiveram aqui Comigo Nesse passeio Quero agradecer A todos Primeiramente A Deus Por mais um dia Por eu não ter sido Assaltado Não ter sido Atropelado E é isso Tamo junto É nóis Um beijo Um queijo Falou Mais uma noite E é isso pessoal A gente vai ver Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo E aí